Em abril deste ano, Rosina Mayunas e Weili Zhang se enfrentaram no primeiro evento do UFC a ter público desde o início da pandemia. A expectativa era de uma luta parelha, apertada, mas acabamos com o nocaute rápido de Rose, com um belíssimo chute alto com a perna da frente. Seis meses depois, no lendário Madison Square Garden em Nova York, a chinesa e a americana finalmente entregaram a luta que a gente esperava lá atrás. Uma das grandes questões para esse combate era se a Weili teria tempo suficiente para fazer os ajustes necessários, dado o curto intervalo entre as duas lutas. A resposta direta e objetiva para essa pergunta é que sim, aparentemente houve tempo para se fazer os ajustes necessários. E mais do que isso, parece que a chinesa é mesmo uma esponja para aprender coisas novas. Tendo feito seu camp com Henry Cerrudo, o que vimos no octógono foi a chinesa executando exatamente a proposta do CCC em um vídeo promocional pré-luta. Muito mais comedida que a sua habitual metralhadora de socos, ela ficou quicando na ponta dos pés o tempo todo, abusou dos chutes baixos e também do wrestling. Dessa forma, inclusive, ela levou a melhor no primeiro round. No segundo, uma mão esquerda de Weili conectou limpa no rosto de Namayunas, que andou um pouco grogue para trás e acabou sofrendo uma queda. Embora parecesse que Rose estava em modo de sobrevivência, ela mostrou grande resiliência, conseguiu se levantar, foi para cima e garantiu uma queda antes do fim do round. O quarto round nos deu oportunidade de ver um pouco mais de ação no solo. Weili Zheng chegou a fechar o cadeado nas costas de Rose, mas a americana raspou com extrema categoria e passou o restante do assalto trabalhando por cima. No quinto e último assalto, a chinesa finalmente começou a dar mostras de cansaço. E aí, Rose Namayunas conseguiu uma queda rápida e passou praticamente os cinco minutos com controle por cima. No fim das contas, foi uma luta de detalhes, os mínimos detalhes. Os únicos rounds claros foram o quarto e o quinto, ambos em favor de Namayunas. O primeiro round, nas papeletas dos juízes, também foi marcado de forma unânime para Weili Zheng, mas também não seria absurdo nenhum se tivesse ido para Rose. E foi esse gás final que eu mencionei antes que garantiu a vitória apertada para a campeã, já que o seu triunfo por decisão dividida veio graças à divergência entre os juízes Doe Crosby e Michael Bell sobre o segundo assalto. Houve também quem enchiasse sobre a pontuação 49 a 46 em favor da campeã, marcada pelo juiz Eric Collum. Mas, sinceramente, por tudo que eu disse aqui, inclusive, qualquer placar desde 48 a 47 para Weili até 49 a 46 para Rose não seria nenhum absurdo. Rose Namayunas, então, repete o seu feito de quatro anos atrás, quando conquistou o título Peso Palha Feminino pela primeira vez. Na ocasião, ela nocauteou Joanna Yongejcik no primeiro round para conquistar o cinturão e depois fez sua primeira defesa contra a polonesa, levando a melhor na decisão dos juízes. Se você é supersticioso, deixa eu te dar algo para se apegar aqui, porque da primeira vez a Rose Namayunas perdeu seu cinturão justamente na segunda defesa contra uma adversária brasileira, Jessica Batistaca. E agora pode ser que ela tenha pela frente outra adversária brasileira, Marina Rodrigues, que é a atual número 3 do ranking. Claro, em tese, esse title shot está garantido a Carla Esparza, mas lembre-se, ela não anda em bons termos com Dana White e o careca já disse, inclusive, que pensa em lidar uma rasteira por ter sentado e esperado. Se eu elogiei mais cedo a capacidade da Whaley Jane de observar e melhorar em pontos que precisava, o mesmo deve ser dito sobre a Rose. A campeã, aliás, fez até o mais difícil, que é ver pontos para evolução após uma vitória, que geralmente mascara os problemas. Falando a Joe Rogan após o triunfo, ela disse, A luta foi bem diferente, eu já tinha esse sentimento de que seria uma luta mais dura. Ela melhorou muito, então parabéns. Inclusive, me deu muito o que pensar sobre o que eu tenho que melhorar. Mesmo que essa vitória tenha vindo na conta do chá, o nome de Rose Namayunas vai se consolidando como principal da breve história da categoria até 52kg do UFC. Eu sei que Ioana Ionjeite ainda detém o recorde de defesas de título consecutivas, mas além de ter vencido de forma convincente a polonesa por duas vezes, Namayunas foi finalista do TUF, que decidiu a primeira campeã da categoria e capturou o título por duas oportunidades. Vamos ver os próximos capítulos dessa história, que ainda parece bem longe do fim. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa vitória da Rose Namayunas sobre a Willie Jang, e também quem você acredita que vai ser a próxima adversária da campeã americana. Se puder dar um like no vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. E se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a crescer, participa de conteúdo exclusivo, e também concorre todo mês às nossas belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Nesse mesmo UFC 268, vão ser um total de quatro resenhas, ou seja, além dessa aqui ainda tem mais três. E elas vão aparecer aqui por todos os lados desse vídeo, assim que estiverem disponíveis, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!